Nos meus vídeos eu uso música da Artlist, que é uma plataforma incrível de música livre de direitos de autor. Usem o link que está na descrição para ganhar dois meses grátis. Olá, eu sou o Martim e este é o Em Estúdio, o programa no qual eu visito estúdios e espaços de trabalho dos nossos maiores artistas nacionais. Hoje eu estou no Poison Apple Studios, disse bem o nome, com o grande Tiago Carvalho, também conhecido como Canadas. Exato, é o nome artístico. Nome artístico. Era o nome do meu pai, era o alcunho do meu pai, então sempre depois passou. Herdaste o nome. Exatamente. Muito bem, Tiago, muito obrigado por me receberes aqui no Poison Apple. E só em jeito de introdução, fala-me um pouco sobre ti, sobre o teu percurso e sobre a criação deste estúdio. Como é que tudo aconteceu? Pronto, este espaço, fiz a minha formação na Etic há cerca de 10 anos e curiosamente quando eu saí da formação um dos professores recrutou-me para trabalhar com ele na empresa que ele tinha na altura, uma empresa de audiovisuais. E o armazém era precisamente por baixo deste estúdio, era mesmo aqui em baixo. Então foi na altura que eu fui introduzido aqui a este espaço, aqui em Olival Vasto, que é a Quinta da Ponte, que é um espaço industrial que tem aqui imensas salas de ensaios, estúdios. E na altura, pronto, como o armazém era aqui, fui pouco a pouco conhecendo os espaços aqui à volta e depois deixei de colaborar com essa empresa passado dois anos e vi que este espaço aqui estava disponível. E então, pronto, avancei na altura. O estúdio agora está maior do que era antigamente porque no início esta mesa estava na sala ali do lado e a sala de captação era onde nós estamos agora neste momento. Depois, ao longo dos anos, fui adquirindo as salas adjacentes, tipo a sala de captação que é aqui ao lado desta, adquiri numa fase posterior e fiz as obras, a cozinha depois também, o mesmo passo, adquiri, quando houve disponibilidade para adquirir os espaços, eu fui expandindo sempre, quando houve a oportunidade de apanhar o lounge e os quartos e a casa de banho, também avancei com essa oportunidade. Porque essa é uma característica fantástica deste estúdio, que é, vocês têm alojamento para quem vier de longe ou quiser ficar aqui a gravar durante uns dias, vocês têm quartos, não é? Temos quartos, temos tudo que, com as artícias possam precisar, temos uma acomodação decente, que é muitas vezes... Sim, eu confio, mas isto porquê? Porque já fui, muitas vezes, colaborar a outros estúdios em que depois passamos, tipo, 15 dias, 3 semanas a dormir no chão. Essa é a realidade, porque muito pouca gente tem acomodação, ou então tens que pagar do teu bolso, tipo, ficar numa pensão e isso, depois, sobe imenso os custos. E tendo noção dessa realidade que vivi também, porque quando fui a colaborar nos estúdios, tinha que dormir no chão, ou tinha que pagar do meu bolso, ou a banda tinha que pagar do bolso para ter o alojamento, acresce imenso os custos. Então, aqui conseguimos oferecer uma solução, tipo, chave na mão, em que os artistas vêm, grava, o alojamento está incluído, não cobre um cêntimo a mais para o alojamento, têm acesso a casa de banho, têm cozinha, podem também cozinhar as refeições, pensando que não, poupa imenso dinheiro. Tipo, se estivés aqui 15 dias ou 3 semanas a gravar um álbum, ir almoçar fora e jantar fora todos os dias custa, salem se forem 4, 5 pessoas, enquanto que tens o mini preço aqui ao lado, tens o pingo doce, tens... E se calhar o conviver durante o almoço também ajuda a produção a não quebrar o ritmo, não é? Sim, e também é preciso, às vezes, desligar um bocadinho e ter aqueles momentos também em que estamos só, não estamos só a falar de trabalho, estamos também a falar das pessoas, e como é que são as pessoas, e o que é que os trouxe aqui, quais são os planos deles para o futuro e em que é que podemos ajudá-los. Isso também acho que é um aspecto muito importante, porque muitas vezes o pessoal pensa que é só chegar, gravar e bazar. Tentamos fazer as coisas de uma maneira diferente e acho que, pronto, o nome que a gente tem reflete um bocado isso, de tentar fazer as coisas de uma maneira diferente e ajudarmos os artistas a evoluir. Sem dúvida, isso é muito fixe. Aliás, ontem perdi algum tempo a ver o vosso site, deixa-me dar-te os parabéns também pelo site. Obrigado. Quem estiver a ouvir em podcast, o link está na descrição deste podcast e no YouTube, mas quem estiver a ouvir em podcast, o site é poisonapplestudios.pt Poisonapplestudios.pt E vale a pena perder algum tempo no site, porque ele está muito bem organizado e muito claro e tipo... Também fui o que fiz. Fizeste tu. Fui o que fiz, exato. Porque tu tens esta coisa do do-it-yourself, estava há bocado o meu amigo Vítor Teixeira, que está aqui atrás, este momento a controlar, que é um dos teus colegas aqui do estúdio, já vamos falar mais sobre ele, mas ele estava-me a dizer há pouco que tu és, tu construíste tudo isto, mesmo em termos de sonorização, de tratamento acústico, como é que foste tu que fizeste tudo. Exato. Tenho sempre, desde pequeno, tive essa faceta um bocado DIY, sempre fui um engenhocas, como se diz assim. E sempre tive esta coisa de querer perceber as coisas e tentar perceber como é que funciona. Posso às vezes não saber 100%, mas consigo sempre chegar lá. Às vezes não sabendo como, mas chego lá. Tal como, pronto, agora tenho aqui montes de preampos que fui eu que construí, tipo estes colones de Nivis que eu construí, estes colones de APIs que eu construí, microfones que eu também tenho que, pronto, compro os kits e faço e, pronto, sempre tive essa faceta de, pronto, é algo que me dá prazer e também me dá um gosto e acho que também dá uma espécie de ser único em algumas coisas assim. Sem dúvida, tu há um bocado estavas a dizer que arranjaste aí uma... O que é que fizeste aí esse preampo que estava a precisar de um parafuso? Como é que tu estavas a contar? Era este aqui, o AML 1073, que é um preampo que é um clon de Nivis e estava a explicar porque este preampo, o chefe do potenciómetro, é curto, fica à face do equipamento. E eu consegui pôr potenciómetros, então já tive imensas pessoas que depois vêem isto e mandam mensagens, tipo, como é que tu conseguiste fazer isso? Como é que tu conseguiste pôr um potenciómetro, ou tipo, o botão. Um knob, não é? Exatamente, um knob. E eu disse, pás, expliquei isto e pás, cortei um parafuso, pus super cola... Isso é fantástico, isso é incrível. É, pronto, é a maneira de... Eu já te vou pedir para a gente dar uma olhada mais em pormenor nessa rack aí atrás, porque acho que vale a pena. Mas já agora que falámos no Vítor, queres-me explicar um bocadinho como é que funciona esta equipa aqui no estúdio? Porque vocês são dois neste momento, como é que estávamos a explicar? Neste momento penso que somos cinco pessoas. Ok. Somos cinco pessoas, se não estou a falhar a memória. Pronto, sou eu que sou o dono e principal engenheiro. Temos agora uma nova aquisição, que é o Vítor Teixeira, que começou agora a trabalhar aqui no estúdio. Temos também o David, que trabalha também ali na sala adjacente. E temos também outros dois colaboradores, que é o Vasco Ramos, que é o nosso produtor. E temos outra pessoa também que costuma fazer mixing e mastering na equipa, que é o Marco Cipriano. E nós os cinco... O engraçado da nossa equipa é uma equipa que somos todos fortes em áreas diferentes. Cada um tem a sua função. Cada um tem a sua especialidade. Cada um tem a sua especialidade. E acho que isso é o que faz a equipa forte. Porque se formos todos bons da mesma coisa, não adianta. Acho que também é muito bom que podemos complementar-nos todos com as nossas valências. Dando o exemplo, por exemplo, o meu forte é captação e edição. E tenho noção disso, também que faço misturas e faço muitas misturas. Mas sei que onde o som mais forte e a minha melhor valência é captação e edição. O Vasco é exatamente o contrário. O Vasco é uma pessoa que, tecnicamente, se eu lhe pedir para ligar o microfone, ele não sabe ligar o microfone. Mas o Vasco, para mim, é das pessoas, a nível nacional, que em termos de produção da música, em tipo, escrever a canção e pegar na tua ideia e transformá-la numa canção, não há melhor, para mim. Só que é isso, ele entende as coisas antes delas sequer passarem para o ar. A visão dele para as músicas, e é isso que hoje em dia faz um artista sobressair, é a música. Porque o aspecto técnico já não é um fator que limita as pessoas. Hoje em dia toda a gente consegue ter produtos com qualidade e misturas com qualidade. Portanto, a música é que faz a diferença. E é isso que também é um aspecto que acho que nos diferencia de muitos estúdios. É podermos oferecer esse serviço de produção da música, em que pegamos na tua música e tentamos melhorá-la. Mas não é ficar a suar a Vasco Ramos, é ficar a suar a ti, é pegar na tua ideia e melhorar a tua identidade. É ele entender a tua identidade, isso é incrível. Pegar na tua ideia e melhorar a tua ideia. Não é tipo, faz o que eu estou-te a dizer. Exato. Não é esse tipo de produção, é pegar na tua ideia e melhorar a tua ideia para ser a tua identidade. Pronto, acho que isso é uma coisa que é muito específica a nós e não há muita gente que faça esse tipo de serviços. Depois o Vítor, como estávamos a falar, que neste momento eu já não estou a morar em Lisboa, mas continuo a vir a Lisboa regularmente para trabalhar em vários projetos. E como já trabalhava com o Vítor, já conheço o Vítor há mais de 10 anos e neste momento em que eu saí de Lisboa, queria que alguém ficasse aqui no estúdio a trabalhar que também fosse a minha confiança. Então, o Vítor, como também sei que já está a trabalhar e a fazer os seus projetos e misturas e tem a sua própria agência, achei por bem convidá-lo para ele tomar conta deste espaço neste momento. E continuamos a nossa colaboração, porque eu já trabalho com ele há 3 anos, a fazer o projeto pessoal dele que ele teve e agora continuo a colaborar nos projetos dele a fazer a captação de bateria. Porque no estúdio que ele tem em casa, que é a realidade de muitos, que é o home studio, a única coisa que falta se calhar é uma sala para captar a bateria. Então, era nesse aspecto que nós colaborávamos mais proximamente. É que ele vinha aqui com os projetos, fazemos a captação e ele leva o resto para casa e faz o resto em casa. Tal como, se calhar, 80% das pessoas hoje em dia criativos fazem, que é fazem as coisas em casa. A propósito de captação e para quem tem essa dificuldade de captar em casa, deixa-me pedir-te, isto agora é off the bat, se tu pudesses dar 2, 3 dicas de captação rápida para quem não é técnico de captação de uma bateria, por exemplo, o que é que tu recomendaria? Recomendaria, isto pode ser ridículo, mas em primeiro lugar é o baterista saber a música. Isso não é nada ridículo. Mas quando eu digo saber a música, é saber a música cegamente e fazer uma performance sólida. Porque eu posso ter os melhores preempos do mundo, a melhor afinação de bateria do mundo, os melhores microfones. Se quem está atrás da bateria a tocar não estiver a tocar com confiança e com certeza do que está a tocar, não adianta de nada. É a mesma coisa de dar-te para a mão a melhor guitarra do mundo, com o melhor amplificador e se tu não soubesse tocar ou se não estiveres a tocar com confiança do que estás a fazer, não vale a pena. Outra coisa que eu também posso, segundo aspecto é, se vão estar a captar, percam tempo que a vossa visão fique logo na fase da captação. Percam tempo aí porque senão, há muita gente que é fixer ainda mix. Eu acho que é exatamente ao contrário. Vamos perder tempo enquanto estamos a captar, e isto foi um exemplo de ontem que estávamos aqui a começar a gravar um projeto novo de baterias, em que estávamos aqui à volta com o som da bateria, etc, e eu disse, pá, vamos experimentar aqui só uma cena, vamos só trocar a tarola. Porque estávamos a sentir que o som da tarola não estava a jogar com o resto do projeto. E bastou apenas só trocar a tarola, estás a perceber? Só trocar a tarola e dar um toque de afinação diferente fez logo que aquilo soasse de maneira completamente diferente. E acho que isso é que é importante, é, se puderem, percam um bocadinho de tempo para que na fase de captação cheguem logo mais próximo possível do resultado que vocês querem. Do som que querem. Do som que querem. Se tiverem que perder um dia, dois dias, pá, que percam um dia, dois dias, mas que quando vocês fazem playback daquilo, tipo pá, isto está quase lá. É mesmo, e isso é possível, basta só perder um bocadinho de tempo, experimentar, experimentem com microfones diferentes, experimentem com ângulos diferentes de posicionamento, quer na tarola, quer no bom, quer nos timbalões. Nos ovaredes podem pôr assim por cima, podem pôr assim, podem pôr em XY, podem abrir mais. Pá, experimentem e se conseguirem, se podem experimentar durante um tempo, tenho a certeza que vão conseguir um resultado mais próximo da vossa visão. Acho que isso também é importante. E o terceiro aspecto, é também, não se deixem limitar pelo material. Há o bem da pessoa que diz, ah isto não sou assim porque não tenho um preamp X ou um microfone. Isto, se tiverem atenção aos dois fatores que eu disse antes, que é o baterista, ou o artista, saber tocar, saber exatamente o que está a tocar, e tocar de confiança, e perder algum bocadinho de tempo a experimentar o posicionamento das coisas e chegarem ao som mais próximo da vossa visão, o terceiro aspecto deixa de ser, é irrelevante. Tipo, não é o material que vos vai limitar. Estava ali uma cena, isto é verdade, tipo, um engenheiro que vendeu milhões de discos, que é o Joey Sturgis, que é uma grande referência para mim, ele fazia discos com uma RME e com um AT 4040. E umas, Adam, era isto o que ele tinha. E fez discos que venderam milhões. Portanto, não é o material que vos vai limitar. Pensem sempre, é tipo, percam um bocadinho de tempo a experimentar as coisas e toquem as cenas com confiança. Porque é isso que também transparece, a emoção com que se está a tocar e a confiança com que se está a tocar. Isso é muito importante. E acho que, se tiverem atenção a esses dois aspectos, o terceiro deixa de ser... Vem quase sozinho. Vem quase sozinho, exatamente. Pronto, tu agora antecipaste a minha próxima pergunta, que era esta, que era qual é a importância do material e do equipamento num estúdio, também para fazer aponte para, de facto, o que é que tu estás a usar aqui. Mas é isso, não é? É secundário. O equipamento, na realidade, é tipo, 5 ou 10% do que estamos a fazer. Exato. Porque, primeiro de tudo, é a música, a canção. A canção em si, tipo, num aspecto mais puro, é a música. Se a música é boa, se não é boa, o que é que podemos fazer para melhorar a música em si. Porque depois o resto do aspecto técnico, isto que tens um nível ou API, é só uma questão de gosto. Não é uma questão tipo, eu não tenho este preampo e isto não vai soar assim. Não, acho que hoje em dia, praticamente, tens imensos software de emulação que imitam muito o que estes preampificadores fazem, que é a coloração do som, a distorção harmónica. E o que achas disso? Dos emuladores versus a versão? Acho que tecnologia, hoje em dia, está num ponto, que é importante começar a te dizer, tenho essa referência que eu te disse do Joey, que ele fez discos que vendem milhões com o setup mais básico que existe. que é uma placa RME, um microfone e umas colunas e o QBs. Mais nada, só isso. E plug-ins, não é? E plug-ins, mas pronto. Plug-ins, quando eu digo plug-ins, ele usava muito o Podfarm, que era um simulador de guitarras. E foi, ele fez a carreira toda com isso. Quando eu digo meus discos, é mesmo milhões de discos que ele vendeu com esse setup básico. Depois, o que entra muito em jogo também é o skill set, é a tua valência também como engenheiro ou como mixer, a tua criatividade. Mas isso também vem com... tu procurares conhecimento e procurares, tipo, evoluir. Pronto. E há imensa informação hoje em dia, comparada a 10, 15, 20 anos, a informação que hoje existe. Em relação a misturas, deixa-me perguntar-te a mesma coisa. O que é que tu achas? Bem, vamos parar ao mesmo sítio, vamos parar à canção e tudo. Mas, conselhos práticos de mistura caseira ou de do-it-yourself também, o que é que seria um bom conselho para misturarmos as nossas músicas sozinho? O primeiro conselho que eu dou é, tipo, procurem educação. Procurem, tipo, e também digo agora uma coisa aqui, a melhor informação é paga. E quando eu digo que a melhor informação é paga, tipo, se quer ter acesso, tipo, a informação... Porque uma coisa, tipo, tu podes ir ao YouTube e ver 50 vídeos, mas podes estar a ver 50 vídeos de pessoas que, se calhar, nunca venderam um disco na vida. Podem estar-te a dar todos os conselhos do mundo e tu não sabes, pois, tu depois vais ter que filtrar aquilo por ti, tipo, tens de experimentar, tipo, será que isto funciona? Não funciona? Ou, se calhar, funcionou bem para ele, mas para mim não funciona? Há imensa... Não é contra informação, não é só a palavra, mas é... Tu próprio, e depois tens de filtrar essa informação toda. Podes ficar, tipo, uma semana inteira a ver vídeos de tutoriais, como é que se mistura baixo, quitáveis... E depois podes ver, chegar ao ponto que aquilo que estás a tentar fazer, ou o que é que a pessoa está a te explicar, não funciona para ti. Claro. Então, uma coisa que eu fiz também em 2014, fui aos Estados Unidos fazer formação, porque senti que, na altura, precisava de aprender um bocado mais para... Porque o meu objetivo também é competir com os melhores do mundo e tento sempre procurar conhecimento para poder competir com... Porque hoje em dia, com a internet, tu, quando lanças algo para o mundo ou pões algo na net, tu estás diretamente a competir com toda a gente no mundo que está a pôr música na net também. Essa é a realidade de... E com a facilidade de exposição também vem esse problema, não é? Exatamente. Neste momento, já não estás a competir, se calhar, com outro engenheiro que está a vinte quilómetros de ti, que também faz o mesmo tipo de trabalho que tu. Não, estás a competir com uma miúda em casa que já tem uma placa de som... Exatamente. Estás a competir com toda a gente do mundo. E o que eu fiz em 2014, fui aos Estados Unidos também fazer uma formação com o Joey Sturges e com o E.A. Levy. Ah, estiveste mesmo com ele? Ok. Fui mesmo com ele. Vi que estavam a fazer uma formação, que era algo que eles estavam a começar na altura. E, pá, disse bora. Comprei o bilhete para ir, comprei o bilhete de avião e fui para os Estados Unidos sozinho durante uma semana. E foi das melhores experiências que eu... E essa experiência catapultou-me para uma cena completamente diferente do que eu estava habituado a fazer. E a cena mais fixe que eu aprendi lá, que é uma cena que... Muitas vezes é difícil de explicar, mas é perceber o standard das coisas. Tipo, o que é que é suficientemente bom para uma gravação. Isso era uma cena que me faltava um bocado porque nunca tive essa noção. Então, eu captava, se calhar, uma bateria. Ah, isto soa bem. Mas depois, quando vi os Ailes a fazer, tipo, isto é que é um nível, tipo... Qual é a diferença? O que é que foi a... O que é que sente isto logo de diferença? É a meteorologia, é o cuidado com que se faz as coisas. É a atenção com que se está... É o pormenor, não é? É o detalhe. É o pormenor, exatamente. É mesmo isso. Porque eles faziam exatamente o que eu fazia. Eu ponho os microfones, ponho a coisa, mas eles depois tinham tipo, pá, vamos afinar isto como deve ser. Isto não está a funcionar. Vamos trocar isto. E não era tipo trocar os pormenores. Era as coisas simples, que é tipo, vamos afinar isto de maneira diferente. Ou vamos só trocar a pele da tarola, ou a pele do timbalão. Vamos só mudar o posicionamento dos microfones. E só esses pequenos movimentos, de pormenor, fizeram logo uma diferença enorme. Além depois também do baterista que estava a tocar, que era um bom baterista. E logo isso aí faz toda a diferença. Um bom baterista, com um kit bem afinado. Não precisa de ser microfones de 2000€. Estou a falar de 57€. E coisas muito simples. E só ter atenção a esses pequenos pormenores fizeram toda a diferença. E isso, para mim, foi a cena mais fixe, foi perceber onde está o standard de qualidade que eles exigem. Tipo, esse pessoal que faz discos que vendem milhões de cópias, qual é que é o nível de exigência deles? E isso é que foi um lavo-olhos muito grande. É, a exigência deles está mesmo aqui. Então, eu tenho que igualar a minha exigência para que os artistas que eu trabalho, tem que ser igual. Tipo, tenho que conseguir puxar os meus artistas e puxar-me a mim próprio, para tentarmos chegar àquele nível. Porque só assim conseguimos competir com o resto do mundo, como eu estava a dizer. Quando estamos a pôr coisas no mundo, estamos a competir com toda a gente. E acho que isso é que é um fator também extremamente importante, que é o nível de exigência que tentamos impor logo. Porque veja, agora uma pequena tangente. Quando foi a primeira captação de bateria que eu fiz aqui no estúdio, já há 10 anos atrás, foi uma coisa que eu, tipo, o rapaz veio com pratos partidos, veio com o kit dele com pelas que não eram trocadas há 5 anos. E eu tentava, tipo, mexer, mas não conseguia dissuadir-lhe de bora de mexer nisso. E ele, tipo, ah, não. Então o resultado foi péssimo. Foi mal. Foi péssimo. Porque isso não houve o cuidado de tentar melhorar as coisas logo à partida. Logo aí, tipo, e isso depois também é uma coisa que... E depois foi preciso a culpa do técnico, não? Exatamente. A culpa do técnico. E isto não soa como o Black Album dos Metallica. Pá, já não soa porque também não perdemos tempo nenhum a tentar melhorar o quer que fosse. Foi chegar por os microfones e carregar no rack. E... Essa é uma questão interessante, o perder tempo. Porque muitas vezes trabalha-se com prazos, não é? Os músicos têm 5 dias para gravar um disco ou 6 dias. Como é que se gera uma coisa dessas, não é? Qual é que é a linha, não é? O meio termo entre perder o tempo e ser prático e gravar, não é? Como é que tu... Pronto, eu vou te explicar um bocadinho como é o método que a gente faz aqui as coisas. Como é que é o método? O nosso método aqui trabalha muito por preparar o músico o mais possível para dar uma boa performance quando a gente vai começar a gravar. E isto antes? Antes de se querem... Antes de se querem eles porem os pés no estúdio. É isso. Há um trabalho de preparação. Porque isto encontra aquilo que eu estava até a falar da exigência. É. Então, como é que... E depois eu fiz esta experiência durante muito tempo de tentar fazer as coisas como eles faziam lá, mas estava a faltar uma peça do puzzle. que é tipo... E também temos de ter a noção qual é a realidade, muitas vezes, do nível dos artistas com quem a gente trabalha. Isto não é criticar ninguém. Claro. Mas é tipo... É um... É um facto que é real. Temos que perceber que artistas, se calhar, tecnicamente não são tão bons. Então, o que é que a gente faz ou o que é que podemos fazer para elevar o nível deles? Então, o que eu descobri foi que passa muito pela preparação do artista. Então, agora vou explicar o passo que a gente faz. O que a gente faz primeiro é tipo... A pré-produção. E a pré-produção é uma sessão completamente diferente da captação. Temos a pré-produção, captação e edição das músicas, mix e master. É os três passos que a gente faz. Os três processos diferentes, digamos assim. Então, pré-produção. O artista diz que, ok, vamos trabalhar com vocês. Tudo bem. Vamos tentar arranjar maneira de termos as músicas num formato em que consigamos depois manipular tudo. Tipo, ou seja, temos a bateria em MIDI. Porque na pré-produção, epá, vamos fazer um break diferente aqui. Conseguimos com MIDI facilmente escrever um... Testar e ver. Testar e ver um break de bateria diferente. Epá, aqui, se calhar, em vez de fazer tum-pá, tum-pá, vamos fazer tapam-tapam-tapam-tapam. Pronto. Uma ideia. Tipo, com MIDI é muito fácil de conseguirmos experimentar essas ideias logo na hora. Em vez de estar a dizer, olha, vá lá dentro e capta esta cena de bateria. Claro. Perdemos imenso tempo. E depois, ah, não era bem isto. Depois não era não sei o quê. Com MIDI, conseguimos ter logo as ideias base. Não precisa ser uma representação a 100%. Ou seja, as maquetes vêm já num... As maquetes vêm num formato em que a gente consiga depois na pré-produção manipular tudo o que é possível manipular. Ou seja, conseguimos manipular o tempo das músicas, conseguimos manipular o tom. Se precisar, vamos subir o tom da música ou baixar o tom da música. Um clássico. Devemos ser decoradas, digamos assim. Damos tudo aos artistas e eles vão para casa, tipo, 15 dias, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Seja o tempo que for, até eles voltarem a decorar tudo o que foi feito, as mudanças que foram feitas. Para depois, quando marcamos uma sessão de captação, eles já vêm com aquilo na unha e prontos a tocar e dar uma performance confiante. Porque o que é que descobrimos quando tentarmos fazer este método sem essa pausa? Que as pessoas, tipo, estão em casa, tipo, 6 meses a compor um álbum, digamos assim, que é normal se calhar. E estão 6 meses a tocar o mesmo riff, da mesma maneira, e tu em 3 dias, pá, agora em vez de fazer assim, tens de fazer assado. A confiança em que as pessoas vão tocar não é igual do que se estivessem a tocar aquele riff que tocam há 6 meses. Então, preferimos fazer essa pausa no meio, que as pessoas vão para casa, levam a pré-produção, ensaiam, praticam todos, para quando voltarem, foi como se tivessem tocado aquilo há 6 meses. E a performance é mil vezes sobre, opa, é noite e dia. A confiança em que as pessoas tocam é completamente diferente. E esse método, pensando que não, ajuda imenso porque muito pouca gente também, isto agora não à parte, que é, muito pouca gente vive da música. Então, o pessoal, tipo, ou ensaia à noite, ou ensaia aos fins de semana. Então, por isso é que damos bastante tempo para conseguirem interiorizar as cenas de novo. Ouvir, repetir. Ouvir, repetir, porque muita coisa também, especialmente bateria, bateria é memória muscular. Então, o baterista tem mesmo que praticar as cenas novas, se, olha, o Breck agora é assim, ele tem que praticar mesmo aquilo para quando chegar aqui ele tocar aquilo como deve ser. São muito poucos os artistas que eu tive aqui no estúdio. Pronto, já tive aqui alguns artistas internacionais em que, pronto, era impossível eles irem para casa e voltar. Em que eles ficam aqui um mês, mas esse aí, por acaso, tem que dar, que é um, são duas bandas de Luxemburgo, que por acaso tem o mesmo baterista, que é o Dennis Schumacher. O rapaz estava aqui e sempre que nós saímos daqui, ao fim do dia, ele ia para ali e ficava a tocar até às três, quatro da manhã, todos os dias. Mas quando chegava a hora dele tocar, pá, era o one take. Mas quando digo one take, era um one take fabuloso, que tocava com confiança, com power, ó pá. Daqueles que não é preciso repetir para não estragar. Daqueles que eu só tenho é quase por os níveis e já soa bem, porque o próprio artista, pois, faz o instrumento soar bem. E é isso que eu digo em relação à confiança e a performance. O próprio artista, quando está a tocar com confiança, o instrumento soa melhor. Temos aqui o Rainer, um dosso compressor de estilo SSL, que foi feito também por um grande engenheiro aqui de Portugal, que é o Eduardo Quintinas. Portanto, se alguém quiser assim equipamento de áudio e quiser alguma cena mesmo fixe, este homem é do Caraças. A fazer material, assim, clones, ele faz as cenas mesmo de raiz, este senhor é muito bom. Depois tenho aqui um TLA-Audio, que são quatro canais, é um prêmio modificador de quatro canais, que podem servir tanto para microfones de sala como overheads, eu especialmente gosto mais deles nessa função. Aqui temos um clone da Claro Technic, que é um clone de um LA-2A, que uso especialmente, ou quase exclusivamente, só para vozes. Assim explico também a minha cadeia de vozes que eu normalmente uso, que é este pré da Nive, que faço um bocado de saturação e equalização. Dali passa para o Distressor, em que lhe dou compressão e limita logo mais um bocadinho, dá um bocadinho de volume e também um bocado de caráter, caso eu queira mais ataque nas palavras ou menos, consigo controlar isso. E no fim temos aqui o LA-2A, só mesmo a limitar tudo e a deixar tudo, tipo, super consistente, que é para o som quando estamos a gravar, fica logo quase um som final, não tem que se fazer muito. Depois temos aqui o DVX-160, que gosto muito de usá-lo em baixo e em mono room mic, que consigo que ele fique logo assim com um som super comprimido e trashy, pensando que não, às vezes só subir o som desse microfone dá logo uma espécie de glue ao som todo da bateria. É espetacular, peço desculpa. Em seguida, é uma peça que eu uso para controlar todo o tipo de escuta aqui no estúdio, que é a Central Station da PreSonus, que consigo ligar vários pares de monitores e escutas, além de mandar também um sinal de talkback para o artista lá dentro. Tem aqui o 20Q de John Mic, que neste momento faz um trabalho, não faz muito trabalho, mas faz um trabalho nobre, que é o pré-amplificador do microfone do baterista, e também faz o trabalho de... Um trabalho nobre. Sim, temos que ouvir o que ele tem a dizer. Temos que ouvir o que ele tem a dizer. Se ele diz que não ouve o clique, tem que ouvi-lo a dizer que não ouve o clique. Não, mas é só porque tenho ligação à date, e pensando que não, ao ligar o sistema todo, era o único que eu tinha que fazer essa função, portanto, é isso que ele faz. Que é o microfone do artista lá dentro, do baterista neste caso, e também serve de pré-amplificador o segundo canal, que é do meu talkback, para enviar ali para Orion, que depois dentro do software eu consigo reorganizar tipo o que é que é os ins e outs, de que fonte é que vem, e então consigo organizar isso dessa maneira. Segunda coisa, isto é uma peça importantíssima aqui no estúdio, que é o Behringer P16. Isto pensando que não, é uma peça fundamental para mim, porque consigo mandar para o artista que não está a gravar, seja o baterista ou o vocalista, sistemas individuais das músicas, em que consigo enviar, por exemplo, aqui no canal 1.2, envio a bateria, no 3.4 mando baixo, no 5.6 mando as guitarras, no 7.8 mando a voz dele, aqui as dobras, aqui efeitos, tipo, consigo enviar, porque muitas vezes também uma coisa no início era o pessoal dizia, epá, não ouço o bombo, ou não ouço o baixo, não ouço a guitarra. Então neste momento eu consigo enviar tudo independente, e o próprio artista faz a sua mistura, para estar o mais confortável possível, para fazer aquilo, como eu disse, de dar uma boa performance. Ele tendo confortável, é mais provável que eu dê uma boa performance, do que tiver assim, epá, não ouço o clique, ou não ouço a minha voz, ou não ouço o reverb, ou não ouço os efeitos. Consigo enviar tudo independente, e ele consegue misturar e equilibrar as coisas como ele quiser, e assim fica mais à vontade. De seguida, tenho aqui na série 500, que é uma cena que eu adoro, que é a série 500, e fazer este tipo de kits, tenho aqui seis preamplificadores, que são clones do DS-63 da Nive, estes clones são feitos pela AML, é uma empresa inglesa, portanto se quiserem procurar e se tiverem interesse, estes clones são espetaculares, e valem bem, e são bastante acessíveis, e usam transformadores Carnil, que também é uma grande parte do som, que é os transformadores, opá, e se quiserem investir assim em algum material, procurem, portanto este, este aqui também é da AML, este que eu fiz, só que este é um que tem, espere, de microfone e de linha, que para mim era muito importante, devido à maneira como eu uso o SLED VMS, que é muito importante, e além de ter EQ, que eu também uso, este é o que eu uso só para tarola e para vozes, é o que eu costumo, porque é o único aspecto na bateria que eu costumo equalizar à entrada, neste momento, enquanto não tiver mais EQs, e isso aí depois fica para outra história, para outro dia a fazer. Eu já percebi que vou ter que cá voltar, nem que seja para falarmos da Q, daquele assunto há bocado, mas vamos... Sim, pronto, já falámos aqui dos 6 AML, depois tenho aqui outros clones de NIV, que são da Golden Age, que foram os primeiros que eu comprei quando fiz, quando comecei a entrar nesta cena da série 500, foram os primeiros que eu comprei e, pá, somam muito bem para o preço que foram, e de seguida tenho aqui dois clones da API, não é bem clones da API, mas são inspirados na API, que é uma empresa americana, que é a CAPI, Classic Audio Product of Illinois, pá, e estes pré-amplificadores, comprei-os na altura em que fui aos Estados Unidos, pá, e comprei estes e comprei estes também, estes compressores, são 1176 da Hairball, pá, muito fixe. De seguida tenho aqui este que é um de-esser de hardware, que isto pensando que não, isto vem de encontro também outra vez à filosofia que eu estava a falar, que é dar o som, fazer um som o mais final possível, então, quando estou a gravar vozes, e isto é uma coisa que se faz muito depois no post, que é quando estamos na mistura, é fazer de-essing à voz, que é sibilância, isso tudo. Então, o que é que eu tento fazer? Cortar logo um bocadinho, logo na fase de captação, e parecendo que não faz a diferença. É aquilo que eu disse, é dar logo um som, o som mais final possível, ou mais próximo do final possível. De seguida, temos aqui outros clones, que estes são os clones da API, que são quatro canais da API, pá, adoro usá-los, tipo, também em cenas precursivas, digamos assim, que é tarolas, timbalões, neste momento estão só a fazer rooms, porque foi essa a opção que tivemos neste projeto, mas gosto também muito de os usarem tem kicks, snare, toms, cenas precursivas, que eles dão um bom ataque, gosto muito. De seguida, uma peça central aqui do estúdio, que é onde tudo vem parar, tudo entra e tudo sai, que é a Orion 32. Ela pode ser usada como MADI ou como USB, e, portanto, é uma peça fundamental, ela não tem prés, é só um conversor, portanto, não faz nada além de conversão digital analógica e analógica digital, não faz mais nada. E é a peça central onde todo o som passa, tudo entra, tudo sai, é sempre a partir daqui. Então, pá, pelo preço, pelo número de entradas que tem, que são 32 in, 32 out, e pelo preço e qualidade, é muito boa. Não tenho nada a queixar sobre isso. Depois, o patch, onde está tudo ligado, desde a mesa analógica, ou tudo o que temos aqui, está tudo ligado aqui ao patch, onde conseguimos fazer todas as combinações possíveis que a gente imaginar. Aqui podemos ver um bocadinho do Hall of Fame do estúdio, de alguns dos projetos que já passaram aqui pelo estúdio, nomeadamente a Fónica, que foi um disco que vendeu muito bem em Espanha, que também foi produzido pelo Vasco. Aqui o Mundo Spell também, gravámos aqui grande parte do álbum, gravámos tudo menos a bateria, que foi também misturado por um grande engenheiro, aqui é o Tomatzen, que também esteve cá no estúdio. Pronto. Agora vamos entrar agora. Entrar aqui na sala de captação, isto está aqui um bocado desarrumado, não ligue, mas o estúdio real é assim, nunca está tudo arrumadinho. Claro, se estivesse arrumadinho é que era... Exatamente. Pronto, é o setup que estamos a usar agora para Jagmar. Então estamos a usar Zildjans A Custom, que são pratos bastante brilhantes e para o tipo de projetos acho que era o adequado, porque tem bastante sustento e muito definido. Para papéis da bateria usamos Coateds, que são... para dar um som mais... não diria... pode ser essa a descrição que é um som mais redondo, não é preciso, é um som com tanto ataque. Para o projeto achamos também que era o ideal. Tarola está a ser uma Ludwig Supraphonic, com uma... qual era o snare top que a gente usou aqui? É uma Emperor X, que também é uma pele mais espessa do que normal. E é uma Dead Drum Dominion de Maple. Em termos de microfones, para combater os A Custom, que são pratos muito brilhantes, que são bons nesse aspeto, o que é que a gente faz? Usamos microfones de fita, que são os Bayer Dynamic que eu tenho, que são microfones mais escuros. Então criamos um equilíbrio melhor em termos da prestação que a gente quer, só pelo facto que as peças estamos a escolher. Se tivéssemos um prato brilhante e escolhêssemos um microfone brilhante, o som dos pratos seria muito agressivo. Então balançamos o som assim. De restos temos aqui um Spot Mic Sport Ride, que é um Rode NT5. Para os timbalões costumam usar uns condensadores, que são os CAD M179. Na tarola temos dois microfones, um dinâmico e um condensador. Também temos um Rode NT5 e um SM57. Snare Bottom é um Beta 57, se não me engano. O i-Hat é também a mesma coisa, é um Ribbon. Também para suavizar logo o som, um bocadinho. E de bombe estamos a usar um Schneiser 901 e um Audix D6, bem como um Sub Kick. E pronto, em termos da sala em si, temos aqui alguns painéis acústicos que eu construí também, que são os difusores. E atrás também temos uma cena engraçada que é a Parede de Pedra. Foste tu que construíste este aqui. Exatamente, fui que construí estes dois, com algum trial and error e experiência, consegui fazer. E atrás também temos uma cena fixe que é a Parede de Pedra, que pensando que não, dá-nos características diferentes mediante o som que a gente quer. Este é um som, se calhar, para ser um bocadinho mais tight, metemos os difusores atrás, a segurar. Porque é que a Parede faz? A Parede parece que torna a sala mais viva e mais explosiva, digamos assim. Então neste tipo de projeto, decidimos tapar um bocadinho, ficando só aqui na parte central exposto. Mas em determinados projetos, tiramos os painéis de trás e a sala ganha uma característica diferente. Ah, que são móveis, claro. Exatamente, são biomes, são movíveis e a sala fica com uma característica diferente. Quais são as coisas que tu gostarias de ter sabido, na altura quando começaste, que sabes agora? É o conhecimento, acho que é das coisas mais preciosas, como que alguém que está a tentar entrar na área, é procurem conhecimento, que acho que o conhecimento é o que faz a diferença hoje em dia. Porque o aspecto técnico, como estávamos a falar, tipo dos microfones ou dos preempos, hoje em dia é tudo muito mais acessível do que era há 10 anos atrás. Hoje em dia conseguimos ter um setup básico por 500, 600€ e funcional. Eu neste momento, como já não estou em Lisboa, estou a trabalhar com uma placa da Behringer, uns fones e com o Pro Tools. E faço imenso trabalho e é um setup mais mínimo que eu já tive há uma vez na vida, nem sequer comunas tenho ligadas. Vais de fones mesmo? Vou de fones, especialmente porque o espaço onde eu estou não permite. E tu és pai, não é? Sim, não posso estar a fazer muito barulho. Então trabalho de fones com a placa mais barata que existe no Amazon, que é uma da Behringer, de dois canais. É com isso que eu trabalho. O fator do material não é isso que os vai limitar. O conhecimento sim, de saberem o que é que estão a fazer ou procurarem... Porque se forem lá por experiência, também chegam lá, mas vão demorar se calhar 5, 6, 7 anos. Enquanto se investirem um bocado em conhecimento e o melhor conteúdo é pago. E nisto aqui também posso deixar de dizer que inscrevam-se em alguma cena tipo no Pure Mix ou Nelda Mix, ou cenas assim que têm conteúdo valioso e que vos vão ajudar a quebrar certos mitos e vão acelerar o vosso crescimento exponencialmente. Especialmente cenas como Nelda Mix, que é aquilo que estávamos a falar há bocado, que dão-vos a sessão todos os meses de uma música. Vocês têm um mês para trabalhar na música e no fim do mês tem o engenheiro que misturou a música em livestream a mostrar-vos como é que misturou. Isso pensando que não, é uma porta que se abre ali. É para ser fantástico. Isto é fantástico. Este tipo de conhecimento há 10, 15, 20 anos era impossível. Impensável, não é? Como é que se faria? Como é que tu farias isto? Como é que tu farias isto? Tinhas que ir para um estúdio comercial, trabalhar lá durante não sei quantos anos e ficar a ver por cima do engenheiro como é que ele fazia isto se ele deixasse de ficar lá na sala. Pensando que não, estamos numa altura que o conhecimento é das cenas mais valiosas que existem neste momento. Pelo menos para mim, acho que a cena mais valiosa é o conhecimento e o know-how de saber fazer certas coisas. Porque isso é o que vai fazer a diferença muitas vezes. Além também do talento. Conheço pessoas que apesar de não terem procurado muito, têm talento que fazem misturas tipo que eu fico a ouvir isso aqui. Tipo, é pá, uau. Mas é esse tipo de pessoas, também temos de ter noção que isso é uma pessoa que se calhar é uma em 10 mil. Enquanto os restantes comuns têm que trabalhar para conseguir chegar lá. Porque esse tipo de pessoas, esse pessoal que existe, esses fenómenos, pessoal que... Sim, sim, eu conheço alguns. É como os Ronaldos e os Messis da bola. Tipo, há aquele pessoal que tem o teu talento tanto para jogar a bola... É pá, que é uma educação inexplicável. Há aquele pessoal que tem talento para misturar ou para manipular o áudio ou ouvir as coisas de maneira diferente, não sei. Sim, sim. Mas tal como existem os Ronaldos e Messis da bola, também são os Ronaldos e Messis do áudio. Portanto, investir será o teu conselho, não é? Investir em informação. Investir em informação. Acho que isso é a cena mais importante. Depois, é tentem trabalhar com o máximo de gente possível porque isso vai sempre expor-vos a experiências diferentes. Se trabalharem sempre na vossa música em casa, estão só expostos a um tipo de elemento. É como ficarem a misturar a mesma música durante 10 anos. Vão aprender a fazer o EQ dessa tarola, desse bombe, dessa guitarra, mas só estão expostos a essa realidade. Quanto mais coisas vocês conseguirem expor, mais depressa vão aprender que tipo de movimentos é que têm que fazer ou que tipo de decisões vão ter que tomar em momentos diferentes. Muito fixe. Duas grandes dicas. Tiago, muito obrigado por me teres recebido aqui. De nada, olha. para poderem aprender e terem informação para construir um site assim de vocês próprios. Muito fixe. E, maltas, já sabem, se são seguidores do Em Estúdio e curtem este programa, visitem a minha página de Patreon e considerem apoiar este trabalho e também o Fala Baixo e os outros episódios que eu faço aqui para eu poder fazer isto regularmente e com cada vez mais meios para, por exemplo, ter dois microfones wireless em vez de ter um com fio e a qualidade do vídeo e do áudio melhorar. Obrigado por estarem desse lado. Tiago, obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado.